Tu não disseste a palavra inerente nem a expressão não há como? Isso está de alguma forma relacionada com a peça do extremamente desagradável da Joana Marques? Caramba, olha, o que fiz com tantas manequins que há em Portugal foi uma privilegiada em ter sido convocada e escolherem uma fotografia da sessão fotográfica que fiz na altura foi nos Açores e escolherem uma fotografia por na capa fantástico agora, isso acrescenta-me muito num valor humano porque o meu sonho nunca foi-se a fazer moda nunca a primeira vez que me meti no histórico de Nesta Coisa Alto pensei que estava nas piscinas de Lessa na última preencha tipo, e agora? what the fuck? portanto, para mim, moda era... eu nem queria eu só sofri para a moda honestamente porque alguém me disse que se ganhava muito bem chapadas, estalos ah, não, não não, anda cá uma chapada olha, olha, olha o carquilho três oh, mãe, oh, mãe, era o que me faltou, mãe foi o que me faltou nada ao contrário mas então o Ruto Marques no supermercado com um X, Y, Z logo na internet isso já aconteceu posteriormente, bons anos depois com a aparição daquela aquela coisa maravilhosa que existe na sociedade que são os paparazzis e quando chegamos à caixa até a senhora da caixa só lhe faltava um megafone para avisar a outras caixas todas que estava ali aquela do Isto ao Vídeo atenção, atenção Ruto Marques na caixa 3 vai comprar quatro baterrabas e um alho francês linha para autógrafos no Parque 2 eu chegou uma altura que disse não, não quero isso para a minha vida quero viver livre quero viver na minha paz e foi por isso que eu quis fechar a porta da televisão e agora se quiser voltar tenho que ser eu a querer reabri-la novamente porque fui eu que a fechei eu não te vou dizer que não houve algum tipo de assédio mas nada de grave que um bom estaladão não acabasse logo ali com a situação a primeira vez que eu fiz um programa em direto foi nos reis da música nacional na TV e para a quarteira estavam 42 mil pessoas fora quem estava em casa e depois tipo peripécias tipo uma tombola que nós tínhamos lá com uma marca que patrocinava e eu rodo a tombola aquela merda abre e ganho as bolas todas por cenário por exemplo, a Ruth quando foi à quinta das celebridades bateu bué bateu bué eu sou de Gondomar, há quintas há quintas, cara é uma casa fixe, estás a ver? é uma casa de galinhas que é uma casa de galinhas não, desculpa o caraças ai, ai, a Ruth o que é? desculpa lá e eu mogi vacas mogi as tentas das vacas todas as vezes amanhã com a cadeira de galinhas hoje nós podemos estar na moda de cima e amanhã podemos estar na moda de baixo portanto, há que ter a humildade e a educação e uma forma de ver as coisas como elas são na realidade e não entrar em paranoia de que não eu mereço mais do que isto porque eu já fiz aquilo não, meu amigo já entra aí os cavalos imagina que tu agora tinhas 18 anos ou 19, estás a ver? vinha aqui na mesma não vinhas vinha, vinha não vinhas vinha? ok oh, foda-se pega aí hiinho já tipo As palavras levam-as ao vento, levas o vento, como eu costumo dizer. Tu vês as coisas na prática, as atitudes, e quando tu vês as atitudes na prática, tu tiras as relações mediante o que tu sentiste em relação à pessoa, mediante o que ela fez ou não em relação a determinada coisa, em relação a ti. E tu aí tiras as tuas, pá, depreendes as coisas que tens a depreender, se for o caso disso, e tomar medidas. Certo. Pronto. E o tomar medidas é adeus e um queijo. Certo. Porque blá blá blá, isto que as chaquetas não é a minha praia. Portanto, assim que eu possa, eu vou me ver livre daquela pessoa o mais rápido possível para poder viver em harmonia. Mas aqui nós queremos perceber como detectar. Um cabão, cabra ou um gado caprino não binário. Isso é um risório, eu vou-te explicar uma coisa. Ei, é bem, tu és muito bom nisto. Tu és um poeta, acho que é isso. Mas agora tiveste uma aula poetisa. E portanto, por exemplo, uma pessoa que seja altamente manipuladora, não é? Sim, eu conheço algumas. Claro. Demoramos a perceber que é. Depende. Se for uma pessoa inteligente, que é uma parte que nos pode agradar, é uma pessoa inteligente e manipuladora. Sim. E fica-se ali, naquele ram-ram. Que outras características é que nós, certo? Em que tu te apercebes e que vai para o escanteiro imediatamente. Mas quando dizes tu quais são as coisas que podem definir isso, isso é muito difícil de eu te responder a isso. Porquê? Porque o ser humano é muito complexo. Ok? Nós não somos todos iguais. E tudo tem vários fatores antecedentes que podem influir na forma da pessoa reagir. a educação, a parte do estado social, a forma como a pessoa lida com as outras pessoas, os objetivos de vida. No fundo, eu acho que a base mesmo é o caráter. Ok? E nem sempre, e se existir sentimento à volta, seja amor, amizade, qualquer empatia que exista, pode dificultar um bocadinho o processo de tu perceber se é ou não é. Ok? Pronto. Mas há-de chegar à altura, e isso agora o tempo é muito relativo, há-de chegar à altura em que tu olhas, fazes uma introspeção, olhas para dentro e dizes assim, espera aí, eu não estou enganada, isto não é da minha cabeça, eu estou a ver, isto aconteceu, isto ninguém me contou, eu o vivi com os meus olhos. E vais detectando a postura que a pessoa tem, a forma como ela reage contigo, o que te diz, a forma como te diz, e tu vais tendo percepções, e chega à altura que das duas ou uma, ou és loura burra, e está tudo estragado. Vás uma pessoa com aquilo que se chama attachment issues e tem dificuldade de largar a pessoa que lhe está a dar uma validação naquele momento. Há pessoas assim. Há pessoas assim. Esta conversa seria mais dirigida para essas pessoas. Pronto. Mas depois há outras pessoas que são completamente radicais, e eu já tive esse radicalismo na minha vida durante muitos anos. Já aprendi com isso? Já, muito. Muito. Perguntas-me assim, arrepientes-te? Não. Sofri, na altura, sim, obviamente, mas ultrapassei. Ultrapassei e disse, ok, foi mais uma aprendizagem. Já sei que este era óbito. Ai, credo que é que eu disse. Este era óbito. Não faz mal. Isto não é em lei para os agafes. Como é que foi a toa desta semana? Porque não interessa. E este estereotipo. Agora, porque tu vais rir-se um bocadinho. Não, faz parte. Faz parte. E eu vou aproveitar. Eu vou dar início. Vás perceber? Porque não interessa, de facto, como começa. E é desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, não chegará ao lado nenhum. Estereopito. À minha esquerda, autora do best-seller Estereopito. Já nas bancas. Uma pessoa que deverá ser incapaz de dizer o seu nome, neste momento, que está a ter um ataque de riso, é Ruto Marques. Eu não acredito no que acabei de dizer. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues. À minha direita. E atrás da câmara. Bem, é isso. Estamos recuperados? Completamente. E então, qual é que era o estereopito de que falava? Não me falo tudo. Não parei. O estereopito. O suporco, Paz. Por amor de Deus. O estereótipo. Certo. E agora não sei o que é que ia dizer. Pois. Mas se querem saber, era o Patreon. Exatamente. Se querem saber esta conversa de Patreon, que agora já não estás. Vou sem atraso um bocadinho, está bem? Eu não tenho a conversa neste momento. Já é muito estereopito. Espera o estereopito desse tipo. Não vale a pena. Keep on going. Certo. Até esta parte das relações é interessante. E da forma como homens e mulheres lidam uns com os outros, relativamente, para mim, eu tenho muita curiosidade de saber quanto a uma parte do teu percurso. Ao início da tua carreira, imagino eu, com 17 anos, a Wikipédia está errada. Está erradíssima. Enquanto modelo. Certo? Sim. E as dinâmicas de género nesses mundos, imagino eu, são pronunciadas. Os mitos que ouvimos e vemos, o sexacidade e etc, são pronunciadas. Relações de sexualidade. Nessa altura, estamos a falar de anos 90. Sim. Muito, muito, muito mais desprovidas de escrutínio social. Vou colocar assim. E não só. A exploração, por exemplo, de pessoas que sejam mais frágeis, às vezes até com intenções românticas. Sim. É isso que identifica-te em alguma altura, embora fosse uma pessoa, que é informação, não é? Começar com 17 anos e até aos 29, sim. Trabalhaste-te como modelo. Sim. Alfora chamava-se top model, não era? Não, top model era para aquelas pessoas que atingiam um determinado patamar e que eram mais reconhecidas, digamos assim, perante o público e que faziam muita coisa lá fora. E aí sim eram chamadas top models. Mas, independentemente disso, é bom que se saiba que não é só na moda que existe esse estereotipo. Não é. Como as drogas. Ok. Porque toda a gente acha que no mundo da moda as drogas circulam como a água e é mentira. É mentira. É pena, não é? É pena. Pensava que sim. Pensava que já disse. Pensava que já disse. Mas não, é verdade. É verdade que não é assim. Porque eu estive no setor da moda durante 20 e qualquer coisa, anos, e não é toda a gente que o faz, não é toda a gente que o quer. E eu passei toda... Eu acho que isso também passa muito pela base que tu tens. De educação, de formas de estar na vida e de opções. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E eu escolho ser saudável e se eu escolho ser... ter um estilo de vida e que vejo aquilo como um trabalho como outro qualquer, nunca tive aquela situação de acabar desfiles ou acabar versões geográficas e ir para a Ramboia. Aconteceu uma vez por outra, quando era uma moda Lisboa, em Portugal, e quando o rei fazia anos. Não era sempre. Portanto, quando dizem a moda, porque eu já o viste em muitos e muitos sítios, em programas de televisão, abordam este tema, e de facto é um erro. Porque não é que não haja, há, como há, em qualquer outra área profissional. Entenda-se isso. Não é especificamente a moda que circula a droga como as pessoas entendem. Não. Existe, existe, mas também existe noutras áreas. Não são tão expostas como no nome da moda. Porque eu tenho só uma questão, a Ruth disse que não era top de moda, mas para o universo português era. Sim, foi rotulada e eu fui rotulada por isso. Porquê? Porque fui das primeiras manequins a ser reconhecida internacionalmente e em Portugal. Porque apareceu numa revista francesa que ainda há pouco, e na Wismanhã estive a ver e eu não sei o nome daquilo. Aparecia, sério. Eu acho que apareceu. Eu posso procurar aqui. Estás aqui a falar do melhor jornalista português em termos de moda. Eu não sei se é francesa, o nome era francês. E por isso... Peraí, peraí. Estás a falar de Marie Claire? Exato. Não é francesa? Ah, ok. Não é francesa? Não é francesa? Não, não, não. Mas é a edição portuguesa. É a edição portuguesa. Ah, pá, não sabia. Não, não, não sei viado a ver o que é. Não, mas não sei viado a ver o que é. Não, mas não sei viado a ver o que é. Não, mas não sei viado a ver a nossa plateia. A primeira capa da Marie Claire portuguesa foi comigo. É tão acertei. Não, não, não. Porque geralmente as capas vinham do estrangeiro. Os editoriais podiam ser feitos cá e tudo isso e toda a edição, todo o conteúdo era português. Mas a capa em si eram manequins estrangeiros. Capas da Marie Claire lá de fora. E a minha foi a primeira. Eu soube isso uns anos depois. Foi um privilégio muito grande. Mas a mim, honestamente, tanto me faz. Quer dizer, é um privilégio, é. Mas não é uma coisa que me... Que bem, é como cara, eu já vou para casa hoje e já vou usar uns brinquedos para me entreter porque aquilo foi maravilhoso. Não, não. Foi giro, foi fixe. É bom. Dá... Corrículo. Dizer assim, caramba, olha, que fiz com tantas manequins que há em Portugal. Fui uma privilegiada em ter sido convocada e escolherem uma fotografia da sessão fotográfica que fiz na altura foi nos Açores e escolherem uma fotografia para pôr na capa. Fantástico. Agora, isso acrescenta-me muito num valor humano? Mas, ok, no valor humano acrescenta. Mas acrescenta num valor profissional. e as duas coisas de certa forma de mãos dadas. Ou seja, tendo em conta que há sucesso no mundo profissional o mundo pessoal também fica mais... Sim, mais cheio. Mais cheio, exato. Mas eu só quero dizer que com isto é que eu sempre tive uma postura e quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou assim eu sempre tive uma postura de nunca nada me subiu à cabeça. No sentido de ser ou mais ou menos popular ou fazer mais ou menos trabalhos com impacto social, profissional. Não é que eu não tenha brilho, porque tenho. Tenho um brilho enorme naquilo que faço. Sempre tive. Mas não vivo deslumbrada. Ok. Que é uma diferença muito grande. Uma coisa é ter brilho e orgulho naquilo que se faz. Outra coisa é viver num deslumbramento. Mas não é fácil subir à cabeça? Não é o quê? Não será fácil isso em certo momento da tua vida quando eras mais nova isso subir à cabeça? Não. Não. Eu perguntei se era fácil. Pode ser fácil. Não estou a dizer que subiu. Para mim passou-me ao largo. Mas completamente. Eu até preferia passar despercebida do que pronto. Eu sou uma caralheira vocês vão me desculpar mas eu fui toda a vida sou do Porto sou do Norte e isto é uma característica a mim e não vou renegá-la nunca na vida a minha mãe era de Mirandela o meu pai era de Gaia é de Gaia que ainda é vivo graças a Deus e portanto fui habituada aos palavrões e àquelas cenas com educação é óbvio aliás se eu dissesse merda à mesa subia logo um carquilho que me virava a cara para o outro lado que isto era para ti mas pronto mas eu sempre vivi muito na minha onda de estar-se bem olha que fixe olha que capa é uma rigueira e que fixe porreiro siga bora a jogar bilhar a minha onda era essa ok porque o meu sonho nunca foi se fazer moda nunca então era o que? a primeira vez que me meti nesta coisa alta pensei que estava nas piscinas de Lessa na última preixa tipo e agora? what the fuck portanto para mim moda era eu nem queria eu só sofri para a moda honestamente porque alguém me disse que se ganhava muito bem e eu com uma mojada de miúda peraí ora eu até gostava de conduzir eu até gostava de ter um carro eu até gostava de ter umas roupas fixe qualquer miúda 17, 18 anos pensa nisso foi um bocado isso que me moveu confesso depois tive que ter algum tino na minha cabeça e perceber que não era só ganhar dinheiro e pum 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 demorou alguns anos eu confesso mas depois cheguei a altura então houve uma fase de deslumbramento deslumbramento pelo dinheiro certo que seja ok não pelo estilo de vida ou lifestyle não pelo estilo de vida que é possível era porque eu conheci gente muito fixe muito, muito fixe exatamente a questão é um bocadinho com essa eu torço um bocadinho o nariz sem querer voltar atrás e acusar alguém de nada porque não é nada que se torna quem sou exatamente quando as pessoas dizem ah não este meio não é assim mas os meios em que aquilo que hoje em dia se chama networking é importante são propícios a terem a terem relações sociais que são muito instrumentais sabes o que eu quero dizer também e daí que ah eu passei eu passei ilesa na carreira da moda não 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 foi isso que eu quis dizer o que eu quis dizer foi eu vivi o meio o mundo da moda com leveza nunca nada me subiu à cabeça porque eu sempre tive os pés acentos na terra e sempre tive noção que era uma carreira curta e que havia de aproveitar enquanto durasse pronto mas epá de repente eu dou por mim a fazer televisão e a ir ao supermercado e a perceber muito desconfortável porque não estava de todo habituado a esse registro e de repente eu com a minha mãe num supermercado qualquer e de repente há pessoas que vêm para aquele corredor onde eu estou à procura de quando não sei o que e vêm e aquelas que estão voladas e aquele burburinho e nesse dia houve uma cena aleariante a minha mãe para já os meus amigos não iam comigo ao supermercado deixaram de ir não desapetecia levar com cenas de olha ela e graças a Deus não havia tal e mal vez não era as selfies as selfies e nem é isso e as fotografias o Ruto Marques no supermercado com um X Y Z logo na internet isso aconteceu posteriormente bons anos depois com a a aparição daquela aquela coisa maravilhosa que existe no nosso lado que é um parásis ah não ou esse também e pá mas não mais que acaba que vamos isso e então nesse dia achei uma coisa hilariante porque a minha mãe fartou-se realmente fartou-se nesse dia para ela foi o auge e foi comprar amendoins e quando chegamos à caixa até a senhora da caixa só lhe faltava um megafone para avisar outras caixas todas que estava ali aquela do Iso ao Vírio Atenção Atenção Ruto Marques na caixa 3 vai comprar 4 baterrabas e um alho francês linha para autógrafos no parque 2 e tu és mesmo poeta porque rimaste caixa 3 alho francês ela é poeta é o Bocares é o nosso Bocares o nosso pequeno Bocares pequeno Bocares e a minha mãe quando se apercebeu que até a fulana da caixa estava ali naquela cena tipo é mesmo ela e não sei o que mais viviam as outras todas eu era assim graças a Deus que não passámos pelas bananas senão isto tinha sido aqui um putedo ela pega nos amendoins e começa até o macaco não seja deslógico a pessoa a minha mãe a minha mãe está aqui o macaco das pessoas estarem sempre a olhar e agora venham ver o macaco toma lá amendoins a atitude defensiva foi a fazer assim ainda trazer mais olhos ela estava a piúça e eu disse a mãe mas está tudo bem tomou os comprimidos hoje está tudo bem e a minha mãe eu não quero mais vamos embora vamos embora nunca mais foi com o macaco nunca mais aliás às vezes precisava alguma coisa e ligava traz-me isto e aquilo e aquilo que eu não vou lá contigo mas foi uma altura engraçada eu não estava era à espera de ter o mediatismo que tive e de ter a ascensão tão rápida como aconteceu na altura e portanto tive alguma dificuldade confesso em assimilar tudo isso e em estar à vontade mas pronto é o que é é o que é e aceitar e falaste aí uma parte esse mediatismo vem todo também depreendo eu com uma sexualização muito forte não? sendo considerada uma das mulheres mais bonitas de portugal obviamente não é uma das pessoas uma das pessoas que a generaliza como é que nunca me deixaste isto também olha porque fazes desenhitos tens uma cara lindíssima mas se podes fazer desenhitos e postá-los uma conta que tem muitos seguidores e podias ser de facto considerado o homem mais bonito de portugal por dentro e por fora mais bonito de São Cosme um rótulo que levava para a virilha o Vítor Catão ainda mora em São Cosme então não vote por isso não vote mas é uma pergunta pertinente do meu querido Francisco que é de facto quer as pessoas quer não quer não a Ruth ou seja a parte da sexualização por parte de homens e de mulheres também umas por interesse outras porque também queriam ser a Ruth estava ali no meio também desse não dei conta disso por amor a Deus isto é para maior isto aqui é um podcast nós temos aqui pessoas que estudaram olha nós não somos nós não somos isso não é para canalha há canalha mas está para canalha sim pifras és tu vamos ter atenção que há pessoas que vão descobrir logo a verdadeira peta que acabam de ser aqui metidas olha meu Deus qual é a parte tu não percebeste que eu estou a ser 100% honesta eu não me estou queres que eu te diga português corrente óbvio estava-me a cagar para isso eu não estou a dizer que não estava estou a dizer é que se me permite se eu pudesse parece-me ser uma pessoa pertinente e inteligente no sentido tipo de quem é que está à volta é normal que tenha percebido que muitas das coisas calhar tenha percebido quem é a senhora que está no céu não que tenhas percebido ah ok obrigado sabes que eu vim do trabalho eu trato as pessoas é muito complicado de mudar o chip mas agora muda lá o chip tenhas percebido que foi uma corrada de carquilhos daqui a correr de que é carquilhos queques chapadas estalos ah não não anda cá é uma bufa é uma bufa não é é uma bufinha que bufa queres ver a bufa uma chapada olha 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 o carquilho 3 oh mãe oh mãe era o que me faltou foi o que me faltou nada ao contrário mas eu estou oh Ruth o que eu estava a dizer estou a brincar eu sei mas a minha mãe vai ver isto porque a minha mãe disse que eu disse olha mãe que eu fui almoçar aos meus pais este fim de semana e ela e a minha mãe ai o podcast como é que está oh mãe eu sou bandidos e drogados como lá mas olha vai lá a Ruth ai que puseste-me para desse segmento é sério que vai então vou ver o podcast olha mãe um beijinho para a minha mãe que vai estar a ver isto um beijinho uma graça Ana Ana e manda-me fazer-te uma pergunta que eu só me disse faz essa pergunta a ela mas depois me desenvolveu porque só vou-te fazer a pergunta e não vou saber como desenvolver esta questão que é a Ruth alguma vez esteve a trabalhar na EPIA na onde? a EPIA a EPIA? Ana, tive então a mãe que teve está feita agora o resto não sei desenvolver porque tu não me disseste mais nada mas é só desenvolver a EP era uma empresa que fazia que promovia desfiles na Sponor ok então eu fazia a Portex a Mockup que era uma feira de sapatos a Selective Moda e portanto claro que sim estive ligada à EP nomeadamente o Manoel Serrão pronto enfim que era o diretor daquilo tudo e portanto pronto está dito ok Ana um beijinho muito grande vês a mãe está a mandar um beijinho e dê-me uma bufa agora para isso para o bufo isso foi um carquilho um carquilho um carquilho é um carquilho é um carquilho peço desculpa Ana mas ele está aqui a estudiar ele próprio enquanto adulto está a dizer que foi isso que lhe faltou portanto como dizia-se nunca é tarde sim mas voltando à pergunta que eu estava a fazer que é isso é tanga a Rú é o que ele quer dizer é tanga o que é? quer dizer que o que eu estava a dizer é tanga não é propriamente tem que ser tanga não sei eu acho que deve ser fudido estás a ver para uma mulher sobretudo naquele tempo que as coisas mesmo hoje em dia continuam a ser complicado e o que não falta aí são histórias de bastidores de pessoas que foram abusadas e eu não fui e não é bem que não foi não fui não era um carquilho é partir da cadeira nos corpos e acho-se muito bem e acho-se muito bem e acho-se muito bem que é o que faltava muita gente mas pá tinha que ter a mesma consciência um bocado daquilo que estava à volta não sei digo olha foi no programa da Júlia vai fazer um ano em abril que eu fui à Júlia e ela perguntou-me se eu tinha a título na altura acho que fui a Catarina Votá e mais umas quantas pessoas do meio mediático que que estavam com alguns problemas não é problemas mas mas que falaram sobre isso então eram algumas declarações nesse sentido algumas declarações nesse sentido pronto então a Júlia perguntou e foi perentório obviamente se eu tinha tido algum episódio durante o tempo semelhante na moda epá eu não te vou dizer que não houve algum tipo de assédio mas nada de grave que um bom saladão se não acabasse logo ali com a com a com a situação não foi necessário mas percebes o que eu estou a dizer e eu percebo o que estás a dizer mas comigo isso não aconteceu tua mãe era de Mirandela tua pai era de Gaia se calhar se calhar a Rita o pai era ao Crescete e a mãe era de Cascais por exemplo pronto e eu tenho sangue na Guelha ainda hoje consigo dizer não aprendi certo e se calhar não vou aprender nunca e que Deus me permita que não aprendi a aprender mais mas então nunca foi algo que que fosse desconfortável no teu dia a dia porque tu lidavas com a situação não houve uma situação ou outra que não foi menos confortável confesso mas que uma vinda de volta para o Porto com os meus subwoofers e as minhas a minha caixa de doce CDs nas alturas máximas e um café logo pumba para abrir o que é que estava a ouvir? exato qual era a música da revolta? Norman Van Held sei lá era TLC era muito variado era muito variado e portanto nada que me tirasse o sono a sério não educativa assim nada de assédio que me tirasse realmente o sono certo ainda bem e estamos a falar isso em termos de carreira enquanto manequim modelo e apresentadora de televisão figura mediática no geral sim isso perpassava e o que é que leva à transição mais de personalidade de passarelo de revista de sessão fotográfica a televisão a capacidade de comunicação é um desejo interior de se exprimir? não agora é mas na altura eu não sabia que tinha essa capacidade também era muito miúda mas para mim na altura o Henrique Oliveira foi o grande impulsionador de tudo isso que é um realizador que é um dos baixos dos táxi ok da chicleta sim e ele é que me convidou até antes muito bem muito antes de eu fazer o Desprezio Solteiro que foi o programa onde eu mostrei em televisão na RTP1 era o Doutor Zinho Engenheiros com a Mila Ferreira e o nome de Garciano e era para ter sido eu mas como eu sou uma mulher cumpridora e tinha um contato assinado com uma agência em Madrid para fazer castings e moda em Madrid que chatice que chatice eu não pude mesmo porque na altura não havia nenhuma cláusula que eu pudesse rescindir não pude fazer isso portanto adiou-se esse mas eu nunca pensei nisso em fazer televisão aliás tal e qual como a moda nunca foi uma coisa que fizesse parte do meu leque de ambições aconteceu e eu abracei os projetos disse não tenho nada a perder vamos lá ver se não gostar há uma saída não faço mais ponto final certo a televisão foi uma agradável surpresa porque eu não sabia que comunicar era tão fixe sem script sem script tinha tinha scripts não ia só o vídeo tinha scripts mas não tinha o teleponto era aquela da moda antiga que havia aquele reflexo de espelho para cima não é como agora que passa na câmara eu sou dinossáurica vocês portanto sim mas tinha que ter os textos minimamente sabidos o Carlos Cruz que ainda hoje é um grande amigo disse-me 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 eu sei eu sei eu sei eu sei eu sou infantil eu sou infantil o Carlos Cruz foi a pessoa além do Henrique Oliveira que me fizeram saber o que é televisão o Carlos Cruz era um monstro da televisão é o senhor televisão ainda hoje ainda hoje é verdade não te rias não ele disse-me é o monstro da televisão pois é o monstro no bom sentido e no mau e no mau olha queres ver que agora é uma pessoa que é assim quando nós temos que dizer alegadamente é alegadamente eu percebo que seja uma pessoa que tu tens em estima porque fez coisas por ti e porque eu conheço bem pronto e porque eu conheço bem é um assunto que não iremos discutir nesta praça pronto mas mas agora perdi-me estás a ver o que é que deixas sobre teleponto pronto enfim o Carlos e o Henrique foram as pessoas que mais me me disseram me puseram à frente o que é fazer televisão porque eu estava a zero e eu fui atirada para os touros basicamente e aprendi com eles imenso e fui rectificando coisas e fui pondo outras e ganhando confiança ganhando estrutura conteúdo foi muito importante foi primordial para eu conseguir crescer nessa carreira se não tinha desistido eu não sabia que tinha o dom de comunicar não me tinha percebido realmente não me tinha percebido sempre fui bobo da corte nas festas de Natal em casa dos meus avós dos meus tios é uma pessoa divertida já te sei sempre sempre fui muito carismática mas há uma diferença entre ser uma pessoa divertida e ter o dom de comunicar da comunicação são coisas diferentes são completamente distintas o que é certo é que eu comecei a perceber-me disso e e realmente foi uma uma o fazer programas em direto ainda me deu mais estaleca do que os programas gravados porque os programas gravados a gente corta a ação nos diretos é live on tape não há como voltar atrás certo e isso foi uma escola inacreditável a primeira vez que eu fiz um programa em direto foi nos reis da música nacional na TV e para a quarteira estavam 42 mil pessoas fora que eu estava em casa isto era o público lá 42 mil pessoas 42 mil pessoas também eu acho a partir da mil já é igual eu acho que é assim eu acho tipo não é mano a partir das mil não é a mesma coisa eu acredito que a intensidade foi num estádio foi num estádio não mas é o tamanho de um estádio sim mas tu não vês mais mas não interessa se veste o centro se tu ouve não sei nunca tive desculpa se já tivesse por 42 mil pessoas imagina o estádio do dragão 40 mil vai até ali 40 mil vai até lá é diferente o Judas perdeu as botas quanto mais pessoas pior e deves chegar a um ponto que até nossa é pronto e isso foi uma escola obviamente foi uma escola e depois tipo peripécias tipo uma tombla que nós tínhamos lá com uma marca que patrocinava e eu rodo a tombla aquela merda abre e ganho as bolas todas para o cenário e agora quem é que apanha as bolas e tenho que improvisar lá está temos que improvisar certo e foi aí que eu percebi epá eu até tenho gente para improvisar e eu sou a maior tu és a maior Maria Ruto pronto mas isso foi uma chaleca muito grande e foi uma uma forma de eu de eu perceber que tinha um mundo à minha frente que me era completamente semi novo porque já tinha alguma alguma experiência não muita mas tinha alguma e ao fazer os rags da música nacional em direto para aquela malta toda durante todo o verão que andamos a correr as capelinhas todas nossas no país fez-me deu-me um entusiasmo enorme deu-me deu-me tesão pronto basicamente não é que eu posso dar a isto é isto mas porque tinha essa parte do improviso talvez seja mais conhecida pelo isto só vídeo que mencionaste que era escrito tinha teleponto era escrito mas eu nunca havia sempre um riff não eu nunca cumpria muito o que estava lá escrito basicamente ok porque quem escreve e era o António o ai meu Deus eu não posso se fosse João Quadros agora o António Macedo se não conhece tem a três pronto e eu dizia António tu não estás a perceber tu escreves para ti tu não podes escrever para ti tens de escrever para mim e pegavam-nos os dois mas pegavam-nos no bom sentido porque ele era mesmo caricato eu adoro tenho uma paixão enorme pelo António foi um grande compinja e o António Rolo Duarte que já não está cá e com muita pena minha que foi das pessoas que mais me ajudou mais me me deu força mais me apoiou mais me deu dicas isto no Isto Só Vídeo e honestamente foi das melhores foi a minha primeira casinha foi o Isto Só Vídeo o formato do Isto Só Vídeo eu não consegui encontrar nenhum filme de arquivo também por preguiça mas é parecido com o Olho ao Vídeo eram filmes curtos caseiros não? tens de fazer melhor essa pesquisa depois não encontrei qual era o formato? Olho ao Vídeo filmes curtos caseiros Francisco e Olho ao Vídeo é que andavas a ver? não, não, não é tipo prank o Olho ao Vídeo não, o formato atenção o formato é o mesmo o formato é o mesmo o formato é o mesmo mas depois muda muita coisa dentro desse conteúdo eu acho que se o Olho ao Vídeo fosse isso tinha mais sucesso afinal o formato é o mesmo não, o formato é o mesmo género mas porque são os vídeos caseiros que alguém cai ah 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 porque aí costumo dizer no Marco diz isso muitas vezes ninguém se ri de quem vai na rua e passa lá da casca da banana só quem só se ri quem escorrega na banana e esbarar isso tudo o formato é esse pronto mas era um bocadinho diferente eu estava numa salinha que era a minha salinha tinha a minha televisão tinha o meu sofá as minhas molduras era a minha salinha do Isto Só Vídeo pronto ok no Olho ao Vídeo era uma coisa mais impessoal era uma coisa mais vou entender com menos sal peço desculpa mas é a opinião que eu tenho e vale o que vale certo pronto mas o conteúdo era basicamente o mesmo porque era o que é vídeos de esbaralhanços de quedas de um miúso chinó que vai ah ah pum me leva com aquela barra da cabeça e esbaralha-se todo ah ah e isso tem graça certo não tinha graça se ele passasse por baixo e não se chorasse e não se magoasse tu tens o som que isso ainda existe o que é programas desse vídeo desse género a MTV por exemplo agora só passa disso pois é pena que os os senhores diretores dos canais portugueses não olhem para isso com outros olhos porque eu como espectadora e como eu milhares de portugueses adorariam ter de volta um isto só vídeo fica a dica tanto da curadoria porque também existe noutra parte que é no teu telemóvel tu tens Instagram exatamente sabes os reels tenho milhas o algoritmo faz-te a curadoria e o comentário que tu fazias é o comentário das pessoas exatamente que lá escrevem é um formato que fez sentido que existia e que eu acho permanece em formas diferentes não sei se valia a pena eu acho que há uma diferença grande na minha opinião entre tu estás em casa no sofá estás a ver a fazer scroll e tu teres exatamente o que estás a fazer mas com uma voz por cima sim a experiência é totalmente diferente agora obviamente que é difícil tu o pegares no formato e meteres alguém a narrar os vídeos estás a ver? mas se houvesse uma narração de vídeos por cima acho que a experiência era diferente eu não podia na altura agora se calhar já conseguiria narrar os vídeos tipo o Snoop Dog a ver o Kevin Hart a ver por favor o BBC Animal tens a narração deles mas aí tu não estás a ver aquele conteúdo tu estás a vê-los a eles as estrelas são eles certo sim ok sem desprimor a qualquer pessoa que apresentou esses programas a estrela é o vídeo e o texto a maneira que o interpreta isso faz tudo mas tu nessa coisa que estás a ver estás a ver se no Podog e o Kevin Hart mas é por isso que eu acho que também tem que mudar não é não tem que mudar mas mudar é como é que vão apresentar as novas coisas às pessoas porque as pessoas lá estão tens razão as pessoas não estamos mais estamos fartos de consumir tudo e mais alguma coisa é isso sim há muita coisa por exemplo a Ruta quando foi à quinta das celebridades bateu bué bateu bué bateu bué hoje em dia uma quinta das celebridades por amor de Deus hoje em dia um reality show mas hoje nem há celebridades que poderiam entrar como entraram na altura porquê Ruta? porquê que não iria a uma quinta das celebridades? já tive a experiência sim mas não estou ou já já eu gostei minha mãe sempre diz quando fizeres o dinheiro sai nunca saias nunca saias quando estás a perder sai quando estás a ganhar olha eu fui com uma mala para 15 dias e fiquei 90 dias qual é a sensação de estar ali no meio de pessoas mesmo se que seca de pessoas pronto não é fácil é uma questão de adaptação é uma questão é aquilo é mesmo oh Ruto posso fazer uma pergunta? posso fazer uma pergunta? aquela merda é tipo mesmo estás lá fechada não pode ser não conseguem não saem não há tipo não há o que? não há tipo precária é tudo ah ah luz e água ok não é isso mas tipo a minha questão é um reality show neste caso aqui obviamente que agora pode ser diferente mas é mesmo as pessoas que estão ali fechadas não podem tipo sair não há de cigarro não não fuma cigarro não assim não sair mesmo sair ir à rua chateei-me chateei-me vou dar uma volta estou farto um bocadinho de partilhar os mesmos depois tu não vês tipo o pessoal da produção lá dentro a dar lá para o outro tens que ver não às vezes vês quando os câmaras têm que ir tipo uma câmera que está deslocada ou que tem uma lente que está embaciada pronto limpar manutenção basicamente a parte técnica sim aí sim vês mas eles não podem falar connosco e nós não podemos falar para eles ponto isso é mesmo ponto acento e eu conhecia muito bem algumas pessoas que estavam lá eram meus amigos e eu metia-me com eles porque eu sabia que eles não podiam falar e eu entendo assim então está tudo bem o que é que jantaste ontem? o que é que jantaste ontem? o que é que jantaste ontem? ontem com eles depois havia umas câmaras no quarto que eram algumas eram rotativas e eu tenho espaço para fazer isto não tenho tempo para fazer isto sim então imagino está aqui uma câmera e eu entrava para o eu era sempre das últimas de ir para a cama porque eu gostava mesmo de estar na galhopa para cantar medotas por isso é que jantaste por isso é que jantaste se você estivesses lá eu até hoje não percebo quem ganhei mas ganhei então tinha uma câmera viajada para aqui e eu entrava e depois sentia a câmera a câmera voltava na tua direção é isso e eu olha temos festa queres ver? e então só um bocadinho viria lá aqui a câmera e eu e ficava assim e ele vai aqui oh se fuga quero dormir estou farta desta você estavas a brincar basicamente com as câmeras que estavam numa regi porque sabia quem estava nesse dia porque foram lá a ajeitar e tu conhecias e eu conheci é um deles é um grande um grande amigo é que um irmão ele soube que eu estava grávida antes do pai do meu filho é pai e ligou oh cabrão baixa pai estás a ver? tipo assim certo era um irmão era basicamente um irmão Sérgio Graciano o seu nome e tu estavas ali não é o nome do Graciano é o Sérgio Graciano atenção e tu estavas ali atenção atenção que há uma grande diferença acredito que haja uma diferença para o Sérgio e para o Nuno há uma grande diferença partilhou-me uma letra partilhou-me uma letra o nome o nome ele é Sérgio também um é Sérgio e o outro é Nuno pois Nuno e Sérgio partilham-me uma letra não são assim tão iguais ah pá tens razão ok está bem ah ok tens toda a razão tens toda a razão Luís Bernardo o senhor do som é maravilhoso opá o senhor do som é daquelas coisas que um gajo já até pensa onde é que nós vamos arranjar este gajo é o Sérgio Graciano da UIS eu olho às vezes para ele e penso mesmo como é que isto aconteceu? ele podia ser modelo Ruto ele não podia ser modelo eu já reparei ele tem os olhos bonitos ele é muito bonito é tem os olhos bonitos é desleixado mas escolhão-se 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 eu estou me dizendo este bonito é o dinheiro é o dinheiro do Patreon não é? foste ao corte é o dinheiro do Patreon estamos a chegar à parte do Patreon nem que fazemos um banquamento eu tenho agora uma coisa que era uma questão que eu queria falar contigo que é o seguinte tu quinta das celebridades por si só o nome indica tudo celebridades é uma quinta que eu vou dizer tudo menos uma quinta porque eu vou dizer uma coisa eu sou de Gondomar há quintas há quintas é uma casa fixe que tem galinhas que tem galinhas não, desculpa o caraças oi, a bem oi, a Ruto o que é? desculpa lá e eu mugi vacas mugi as tentas das vacas todas as vezes de manhã com galinhas olha vacas, ovelhas burras cavalos mais o que? não deixa ser uma quinta é que não é uma quinta não, Castro tu estás a falar de um mini fundo e o Gondomarense não é? aquilo também não é uma quinta o que ele está a falar o pedaço de trás da casa cabe lá o Gondomar uma brilhada olha, eu vou dizer uma coisa o melhor daquele espaço sabes o que era? aquilo tinha à frente da casa eu sei qual é que foi melhor daquele espaço saís lá com o cheque que nem mãos tinhas com o cheque olha diz-me uma pergunta tu foste depositar aquilo ao banco? é que eles dão um cheque do caralho chegas ao banco não sei mas há um cheque pequeno que eles dão tens aquilo é só só para tirar fotografia só para tirar fotografia era um cheque deste também que era para ver os meus números em casa aquele no multibanco fodeu ao multibanco basicamente não o melhor daquilo foi a vista a vista que tu tinhas para aquela lesíria a perder de fundo a perder de vista ok tinhas uma lesíria e ao fundo da lesíria tinhas uma casa amarela nunca mais posso esquecer daquilo uma casa amarela no meio de uma lesíria é uma coisa inacreditável um sol um pôr-de-sol laranja-fogo já reparaste uma coisa Ruth quando nós não temos nada para fazer as pequenas coisas são bonitas estás a dizer que não gasto nada pequenas coisas são as mais bonitas tentas de manhã e depois era cestinha sentava-se a ver a casa amarela era tão bom imaginas chegava à produção entregava o almoço não é? não, tu entregava o almoço o que é que tinham que fazer o almoço eu sei que sim não sei por acaso mas faziam vocês o almoço fazíamos claro os ovos das galinhas apanhados por vocês não? tu é que insinuaste que não faziam nada os ovos das galinhas eram apanhados por vocês não? não havia galinhas? havia e não apanhavam ovos? apunham e vocês não apanhavam os ovos? não mas a gente tinha razão então onde é que vinham os ovos? eram lá os caseiros que iam lá aaaaaaah não, não, não espera aí nós mandávamos alfaces morangos espinafres uma data de coisas e nós aprendemos ah, mais nós tínhamos lá uma cena que era uma gaiola com caracóis e aquilo às 6 da manhã alguém tinha que os borrifar com água achas que eu ia? caraças o que é que mandavas? uma gaiola com caracóis eu não mandava ninguém que fosse quem quisesse eu não ia então eu às 8 da manhã tinha que estar a mexer nas tantas vacas para lhe tirar a leite acordavas às 6 tratavas os caracóis usavas outra função para as eu ia eu adoro acordar às 6 da manhã eu já adorei mas não foi aí mas aquilo que eu estava a dizer quinta das celebridades celebridades por si só está lá implícito tu eras uma celebridade eras de todos sim uma das merdas que eu acho que é das piores coisas das piores profissões que se pode ter na vida é ter optar numa redação de fofocas de revistas de Maria sim concordo contigo desmaceno porque eu ando a ver há pouco tempo vi o documentário o documentário o filme da Pamela Anderson estás a ver em que ela sofreu bué com os paparazzis e hoje em dia and pessoas sofrem mas tipo ela em específico sofreu imenso quem está exposto acaba por levar por tabela claro tu alguma vez tipo eu imagino que deves ter tido passado por momentos em que deve ter sido fodido de ver que o jornal X ou o jornalista eu nem vou chamar jornalista aquilo não é? mas que pessoa X ou pessoa Z eu vou te dar um exemplo craço é manda para exemplo craço o meu filho ainda não sabia ler e escrever direito e houve um dia que eu vivia em Campo de Oric com ele e uma amiga nossa tinha uma loja de lingerie em Campo de Oric mas precisava de um espaço maior e alugou outra loja e pá como é que vou fazer estou com um target um budget muito muito baixo para fazer mudanças com uma empresa disse pá pelo amor de Deus juntamos vários com o carro e eu levo o meu pá e metemos as cenas em vez de fazer 3 viagens fizemos 6 ou 7 mas fazemos tudo e assim foi e o Martim que foi sempre um puto super proactivo e quer ajudar isto e aquilo embora então vim eu no carro com ele e com o carro cheio de caixotes e depois na parte de cima também amarramos com umas cordas e pusemos mais e mata de amigos fizemos isso 15 dias depois vem na não me interessa vem numa vista Ruto Mar que sai do nobre bairro do Campo de Oric e vai mudar vamos ver para onde e eu era assim se calhar para a loja de leis ricas isto é um exemplo pequenino que eu te posso dar de muita coisa mas essa é tipo meio que inofensiva é só para o olho mas aposto que há coisas que disseram que disseram que escreveram ofensivas e uma teoria ia meter relações de amigos mesmo com filhos tipo um bocado em xeque eu vou-te dar este exemplo eu fui operado ao apêndice que já estava na altura já estava com uma peritonite portanto já estava tipo a passar para o lado de lá e não a percebi quer dizer a percebi-me das dores mas não percebi ao que era e então tinha o programa com o João no dia seguinte na RTP mas no hospital de Cascais o médico estava de serviço disse olha não vai sair daqui mais não vai porque eu não deixo porque você tem que ser impressionada agora ok e eu ligo para a minha diretora de produção a Isabel Cerqueira e disse olha Isabel aconteceu assim assim vou-te passar ao médico para ele te explicar melhor porque eu não sei partes técnicas e isto não faço ideia falou com o médico o programa entrou em direto no dia seguinte já tinha feito a intervenção entrei ao telefone só lhe dizia ao João João não te rias por favor eu depois fui lá a casa queria jogar-me no polo era assim olha faz um favor que eu estou cheia de pontos por favor não me faças rir porque senão ainda sou dos pontos todos e não dá porque o João é mesmo assim gosto muito desse homem e ele é maravilhoso foi o melhor pá ok eu tive bons colegas de trabalho muito bons colegas como ao João nunca tive nenhum não ser peculiar porque ele é mesmo aquilo que está ali não ser peculiar é uma coisa fora de série completamente fora de série é um excelente colega de trabalho é um excelente profissional tem valores humanos inacreditáveis eu não tenho isto que dizer do João Baião pelo contrário acho que é das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida só já somos dois não tenho nistas é sobre ele mesmo mas eu trabalhei com eles e eu também nunca trabalhei com o João Baião não foi só porque eras novo queres que tu manda mais sozinho sim mas 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 isso para te dizer que nessa altura eu tinha uma festa estava super inchada da cirurgia da cirurgia grávida e havia uma festa de Valentino Carvalho que era a nossa produtora e que me chatearam e tem a escrever tem a escrever pá não consigo estou com pontos ainda não sei o que estou desconfortável pá por favor Ruth tem a escrever põe-me qualquer coisa falei com o médico olha põe uma cinta assim assim não aperto muito e pronto e vá no vestido largo sinta-se confortável mas vá ok eu fui se eu for contar todas as vezes que me pois em Cabo Ver também teve-se outra situação que me senti mal disposta mas fui para a praia e estava inchada porque caiu-me mal e fiz-me a parar de gestão anunciaram que estava grávida às vezes todas eu já tinha vá eu tenho um filho mas podia ter uma equipa de futebol porque das vezes que já me puseram grávida já tinha uma equipa de futebol e não tinha um aborto que era um apêndice basicamente era um bebê nado morto era um nado morto era um apêndice o apêndice foi retirar era um apêndice peritonite ah ok eu sei eu digo aborto no sentido que tive que tirar uma coisa que tinha que tirar não era um aborto pá e depois outras coisas uma paragem de gestão ou seja tinha uma equipa de futebol no mínimo e com suplementos e inventar romances e assim também imenso e nunca houve processos olha sabes uma coisa já houve alguns processos só que pá já as tantas eu desisti porque comecei a pôr na balança e percebi que o que é que é melhor é passar as noites em branco é pensar no que é que isto vai dar ou é descartar-me disto pensar que isto é passageiro e que daqui a uns tempos já está no esquecimento não o que é que é melhor para a minha parte interna para a minha cabeça para a minha parte emocional é empreender em guerra ou é livrar-me dela e viver a minha vida em plenitude não quis saber depende isso é uma coisa gravíssima obviamente mas se eu agora olhar para trás e pensar o que é que aconteceu na minha vida que me levasse à justiça que me levasse a recorrer à justiça eu estava à vida nisso eu vou dizer uma coisa eu escrevi o teu nome no google estás a ver eu andei a ver imagens e contei duas capas que tu fazias tipo a capa da revista daquelas revistas das que eu contei das que vi por isso é que eu estou-me a lembrar disto porquê? faltam-te aí mais umas 500 sim, mas deixe-me a brincar deixe-me a ouvir deixe-me a ouvir deixe-me a ouvir mas seriam 12 capas e claramente tu eras a capa aquelas pessoas aquelas pessoas lucraram com a tua imagem estás a ver? sim e atenção não é lucrar não é lucrar com a tua imagem é lucrar com uma história seja ela verdade ou mentira se for verdade opá e se a pessoa der a autorização certo na minha ótica sim, mas nem sempre está a autorização a publicação e exato o mal que esse tipo de gente faz a outras pessoas pode ser como tu que és uma gaja tipo rija podes passar mas o mal que faz a outras centenas e centenas de pessoas que não são assim aliás o pai já tem um infarto à conta das capas das revistas exato que lá está o mal que faz aos amigos, familiares etc e raramente são responsáveis ou seja as pessoas vão para o tribunal é instituição é marca e tudo demora muito tempo nunca são as pessoas nunca são as pessoas que são devidamente tipo e depois quando essas pessoas levam um queixaço a um estalo já acabou perde olha fica sabendo que agora não sei como é mas acredito que seja igual ou se calhar até pior não sei mas no tempo em que eu fiz a televisão eu sabia de fonte segura que havia um budget de cada revista para processo em tribunal ah sim sim faz todo sentido ok portanto eu cheguei uma altura que disse não não quero isso para a minha vida quero viver livre quero viver na minha paz e foi por isso que eu quis fechar a porta da televisão e agora se quiser voltar tenho que ser eu a querer reabri-la novamente porque fui eu que a fechei não achei que não foi por causa disso que fechaste? mas sobretudo por causa disso só sobretudo por causa disso porque o comunicar com o público o falar com as câmaras o falar para o público em casa para o público em estúdio se é o caso disso é uma coisa que me preenche que me nutre que me que me faz sentir realizada mas tu disseste na Júlia que tinha saudades de e tenho mas a minha questão é tu estás atento vou te dizer uma coisa tens uma sorte de caraças porque eu nunca vejo nada de convidados eu estou surpreendidíssimo eu tive aqui a barba de Tino aqui e virei oi tiveste no The Voice chumou logo à primeira olha mas estás a ver o que ela é hoje? é exato exatamente mas precisaste isso à Júlia estás a ver? ok fechaste a porta fechaste a porta à televisão? fechei a porta da televisão por causa de tudo isso mas tenho saudades porque quando estive na SIC e quando fui à Júlia ao passar naqueles corredores que me dizem tanto e que tantas memórias que tenho daquilo tantas do meu filho pequenino a passear nos corredores todas as pessoas produção realização outros apresentadores é maravilhoso é o recuar no tempo e dizer bolas mas tens isso é saudade do contexto do momento da tua vida que já passou ou é saudade da atividade de estar em frente à câmara é tudo junto porque hoje em dia as pessoas seriam completamente diferentes e a outra já não estão em televisão exatamente pronto não eu tenho saudades sobretudo da comunicação de olhar para aquela câmara e dizer boa noite boa dia boa tarde são bem-vindos vamos começar um programa e por aí fora o que for o conteúdo é isso que eu tenho saudades mas isso aí mesmo não podes fazer isso há várias maneiras de se fazer hoje em dia bora fazer mas é o que estamos a fazer aqui estás a ver mas há várias maneiras de uma pessoa olha vou ter este exemplo o Unas estás a ver pá obviamente que o Unas ainda continua a ser o Unas mas vai haver um dia que o Unas vai deixar de ser o Unas o Unas mediático porque isto é tudo ou então não vai ou então vai e vai ser tipo um Airman que o Airman é o Airman estás a ver sim o Airman ou é o Airman o Airman foi um dos grandes impulsionadores também que fica e vai ficar estás a ver para sempre mas maior parte das pessoas tem um como tudo na vida tem um prazo e agora o Unas porque criou é uma loculeza etc etc ele pode perfeitamente perfeitamente não sei lá está ele não apareceu na televisão mas ele é muito ele tem um produtor há muitos anos certo mas pode mas mesmo assim pode deixar pá deixar das pessoas gostarem de o ver porque também é o que é se aparecerem tudo as pessoas também vão eventualmente muito frágil muito cansativo mas podem perfeitamente o que não falta aí são um ano de canais de televisão que são mais pequenos mas que continuam a oferecer a mesma experiência à pessoa obviamente que o público pode ser menor mas isso aí nós não podemos tu fizeste os morangos sim estás a ver? estás muito foi ele que me disse atenção isto foi ele que me disse isto foi o Chico que me disse fizeste os morangos desde que uma pessoa faz os morangos tipo naquela altura opa não no sentido não é isso no sentido na altura mediatismo da altura mas atores adultos nos morangos ou personalidades adultas nos morangos estavam estabelecidas eu percebo estás a dizer percebo estás a dizer ou isso a fazer o super pai ou em respeito ao Max ou em respeito ao Max porquê não mas tu para cá tens razões os atores estavam já os adultos estavam mais estabelecidos claro que não aquilo era uma pobreza franciscana ah os reis desculpa porque agora de repente franciscana porque é que é que tem não é que o que eles vão me dizer era pobreza pobre com orgulho tão querido coisa boa tão querido sobre essa questão do 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 pônei queres contar o pônei só lá a Ruta tem uma data para vos contar isso é para editar agora esta parte é para editar ok oh homem de só mudou o teu handle do instagram já eu posso contar porque é que eu posso contar porque eu tenho as costas quentes e porque não há ninguém que te vá bater normalmente quando dizem isso é porque eu ando a porrada eu tenho as costas quentes porque eu vou saber a Maria João Abreu que esteja em paz que esteja mesmo na paz porque eu amava aquela mulher ela era mesmo maravilhosa e tive o privilégio de privar com ela algumas vezes e adorava como atriz ela contou isto e se forem ao youtube e virem o 5 para a meia-noite onde estava a Maria João Abreu ela contou isto mas de uma forma diferente da que eu conto e a material usado não acredito em fazer isso para o meu podcast queres que eu te mande abaixar o vídeo? queres que eu te mande para o anda? isso só quero um para o caralho um para o caralho olha não tem mais jeito tudo bem queres que eu te mande claro que quero estás em cima de uma garrafa é puta da garrafa d'água para me tirares aqui de trás tudo mais que a cadeira tem rodas por acaso não tem nós tirámos por um momento tinha rola a gente tirou queres ir para o meio para a ponta? não eu agora vou vou para o meio pronto isto agora isto agora mudou completamente a dinâmica eu faço isto aos cenários eu sou como o Hermes dá-me um martelo que eu parto isto tudo é por isso que eu nunca vi o cara queres vir cá mas nós não deixámos custou-me dinheiro e ele disse ao Hermes não te partes tudo fica lá na televisão que já tem dinheiro para renovarem os cenários eu vou contar para vocês para o microfone por favor também repara o homem de som eu vou contar sem patiões esta é assim ah pronto qual é a marca? ai que eu trabalho na televisão que isto tem olha a sério já me deixo como é que era? um carquilho vá pronto já lixaste essa merda toda mas tu é começaste por dizer eu disse entraste por isto eu censuro isto eu censuro isto olha-me Deus essa parte não dá porque não podemos começar mas dá-te pelo filho já está anotado já está anotado começa agora então eu vou contar uma mãe estava grávida do segundo filho e há um dia que teve a infeliz ideia porque depois não percebeu porque é a infeliz ideia de ter enfim perguntado ao filho mais novo ao único que tinha não é? que ia ter um irmão ou uma irmã não é? e perguntou ao miúdo oh filho olha o que é que tu achas? eu gostava tanto de saber a tua opinião tu achas que era mais giro ter assim uma menina? é giro já viste? em vez de brincar só com carrinhos podes aprender a brincar com bonecas depois já viste gay não estou a brincar e depois era giro partilhar em brincadeiras ela vai nascer daqui a seis meses portanto vão ter hipótese de fazer partilha de brinquedos de ideias de coisas giras crescerem juntos quando forem adultos apoiam-se um ao outro aquelas tangas e o puto ao ouvir muito atentamente e às tantas diz lá o que é que tu preferes um menino ou uma menina e diz o miúdo assim com uma subtileza muito querida sei lá mamã tu és muito linda e a tua abordagem é muito engraçada mas olha se não tiver muita cor eu prefiro um pônei isso aconteceu mesmo? e a pergunta é isto aconteceu mesmo? não ou isto foi o Fernando Rocha que disse no bar? não não isto aconteceu mesmo? isto aconteceu mesmo quem é que era quem é que era a Felizarda? isto está no meu imaginário ah não aconteceu no meu imaginário ok ok não não atenção porque acho que o filho o miúdo tu és o senhor da cadeira do meio porque é? o miúdo se existir o miúdo é um excelente eu já pôs em copo de mim exatamente coisa boa da minha mãe da minha mãe se alvoceja que é a tua que é a minha ao seu doutor eu peço desculpa eu nunca vi o Chico ser tão elogiado aqui realmente isto é só um bullying mas olha mas espera aí espera aí que eu já te faço arrepender desse abraço já te faço arrepender desse abraço o que eu sofro aqui? tu não sabes que nunca viste um episódio disto não é formação de caráter isto é tropa e por falar em formação de caráter o bullying cria assim cria memórias e cria personalidades por falar nessas dinâmicas eu quero salientar aqui uma coisa tu ao longo desta hora e vinte de conversa já vamos a hora e vinte é verdade vamos lá e vinte eu tenho que ir ali uma amiga e vinte temos de tocar barras de access e já vamos tu não disseste a palavra inerente nem a expressão não há como isso está de alguma forma relacionada com a peça do extremamente desagradável da Joana Marques tinhas de buscar essa merda pois foi tião-se que o Chico gosta muito dela eu dou os parabéns à Joana Marques porque realmente ela faz coisas inacreditáveis e foi e foi prospecaz porque ela foi apanhar as coisinhas os parâmetros todos que eu nunca na vida me tinha passado pelos cornos mas Joana parabéns é a maior ainda por cima do Porto estás estás olha eu senti um pouco de sarcasmo nessa voz não, não é verdade ela é a maior gostas do trabalho da Joana Marques? gosto mas não aprecio aprecio mas não como portanto não é uma grande profissional do mundo audiovisual ok por acaso eu não sou fã da Joana Marques eu não vejo nada dela mas o que vi certo o que vi não tenho visto nada dela ok e ditem senão ela vai se meter comigo nisto não é? olha a Joana recusou ouvir aquilo não a gente a Joana recusou que ela viesse cá sabes? pois porque ela lá está tem agenda ocupada aquilo que não me acontece repara-me tem agenda ocupada e nós não somos prioridade exato pronto e eu há uma coisa que eu tenho para te dizer aí é que por exemplo um grande amigo meu que é como um irmão para mim que é o Miguel Costa Cabral que é para mim o melhor decorador a nível nacional se não quiçá até internacional é ele que pagou a promoção que acabas fazendo no meu programa não paga nada zero não paga mesmo zero mas ele diz porque me acompanhou desde os meus 17 18 anos e ele diz uma das coisas que eu mais admiro na Ruth e pessoas que me conhecem também ao longo desses anos dizem ela esteve lá em cima no auge e mesmo no auge ela manteve-se sempre igual a si própria e nunca lhe subiu à cabeça sempre foi terra a terra até querer passar a despercebida e isso é realmente verdade e portanto eu também estou de acordo quando vejo pessoas que atingem um determinado patamar mas que não se esquecem das raízes não se esquecem de onde pisam da educação que têm do que têm para trás que foi o que as fez ser o que elas são hoje claro com outros outros apetrechos entre aspas de dinamização de imagem de de querer seguir aquele caminho tudo bem mas a base é a educação certo ok para mim isso vale tudo e por isso é que não me subiu à cabeça o que é trabalhar para o grande público ter reconhecimento público mas isso vem de onde? da educação? da minha educação ok da educação que me foi dada que me foi transmitida os valores porque realmente é assim o Abrengosa diz uma coisa na mão das letras das músicas dele que é um dia rei um dia sem comer e isto é uma gíria mas que faz todo sentido porque a vida é muito oscilante claro ok para todos nós pronto para todos nós portanto hoje nós podemos estar na mão de cima e amanhã podemos estar na mão de baixo portanto há que ter a humildade e a educação e e uma forma de ver as coisas como elas são na realidade e não entrar em paranoia de que não eu mereço mais do que isto porque eu já fiz aquilo não meu amigo já entra aí os cavalos porque naquela altura foi assim agora as coisas mudaram e há pessoas que tal como aconteceu o que tu conta com a astícia da Joana Marques se calhar ela está no patamar de cima e não está para aí virada um dia se calhar que esteja na mão de baixo que ela até é capaz de pedir para vir aqui digo eu ah sim claro eu não me acredito eu não me acredito muito nessa coisa eu vou-te ser sincero eu acho que as pessoas se eu se eu fosse convidado para vir a fazer uma imagina-se ou é mais como tu que conheces a mãe de Francisco e já estiveram a falar aos dois já que se conheciam não só conheço mas as minhas grandes amigas sim sim entenda-se uma das suas grandes das tuas grandes amigas para não levar o teu carcanhal ou como é que era carquilho o carcanhal é isto o carcanhal é isto isso é o que estava venha venha manda o cheque da quinta mais assim carquilho tens que levar a outra para perceber o que é mas eu acho uma coisa que é eu não aceitava eu acho que uma pessoa a aceitar ou não aceitar faz parte acho que acho mesmo que quando tenho esta coisa acho que os artistas quanto mais aparecem pior é para a imagem deles estás a ver? sim há uma poderá haver efetivamente uma uma saturação e tem que haver tem que haver há uma saturação eu tive eu sempre geria isso de uma forma fixe até porque fui aparecendo mas também tem sorruto ou seja imagina que tu agora tinhas 18 anos ou 19 estás a ver vinha aqui na mesma não vinhas vinha vinha não vinhas vinha ok oh foda-se eu acho que não eu gosto gosto que não posso ser sincero contigo queres que eu minta como todos os outros entrevistadores tiveram contigo e mentiram-te eu acho que não vinhas olha pela saúde do meu filho que é a coisa mais chagada da minha vida tinha vindo mesmo ok mas tinhas que conhecer o contexto não era por convite e vinhas logo por convite porque a tua vida estava muito ocupada estás a perceber? eu arranjava tempo sempre para tudo ok eu sempre arranjei tempo para tudo mas depois também se torna impossível porque imagina imagina isto tu falas de x tópicos estás a ver? hoje estás na Júlia amanhã estás no Gocha depois sobes o nível estás aqui estás a ver? amanhã abaixas o nível estás numa loco-beleza tipo as coisas são assim é que uma vida é oscilante opa assim chegas a um ponto o que é que vais falar sobre o quê? já toda a gente já só a gente sabe o que é que vais dizer ou as pessoas falam de uma coisa que mais ninguém sabe tipo tu gostares boé de golfinhos por exemplo estás a ver? é claro está porque toda a gente gosta por isso é que eu disse eu tenho experiências com golfinhos estás a ver? e agora vamos falar sobre essa experiência com golfinhos estás a ver? ou tu falas de uma coisa que mais ninguém sabe ou então tu vais-te repetir a ti próprio sabes que eu sou uma caixinha de surpresas pois é também acho que és também acho que és estás a ver? mas tu se calhar podes ter conversa por muitas horas tenho mas depois vai-se repetir porquê? não vai não não é isso? vai-se repetir no sentido em que se tu fores a coisas mais mainstream as perguntas são as mesmas andam sempre à volta da mesma coisa e eu mudo-as opa está bem tens essa capacidade eu não tenho mas eu tenho eu tenho ainda fico contente eu não tenho está aqui um mexican stand-off eu venho aqui e falamos outra coisa que se não seja televisão ainda seja moda e tu vais ver mas tu dizes uma coisa tu és muito mais do que isso estás a ver? eu sei disso sim é isso que eu estou é uma pergunta que tu és mais do que isso claro mas quando as pessoas falam de ti Deus me livre se fosse só isso mas imagina as pessoas quando falam de ti ou quando és convidado para falar pá imagina eles têm todo um guião mas tu não achas que é uma mas eles têm tudo aquilo que sabem que aconteceu podiam-me perguntar coisas que não sabem que aconteceu mas tu não achas que é só nostálgico tu és nostálgico? não é só nostálgico ah é só nostálgico porque eu ouvi a cena que tu fizeste com gosto achei tipo bonito a cena dele de reconhecer a tu como buzzer artista estás a ver mas é nostálgico é só nostálgico é tipo é viver uma beca tipo de pá parece que é viver parece que já não existe parece que existe isto acontece infelizmente com muitas pessoas que eu conheço que existe um tempo e acabou e aqui para a frente já não conta estás a ver? e depois conta é aquilo que tu queres fazer não é aquilo que tu fazes agora é aquilo que tu queres fazer e o que já fizeste aqui não interessa estás a ver? eu sinto muito isso em pessoas que tiveram muito no auge e depois tipo já não estão porque é normal estás a ver? sim, sim sinto muito que as pessoas vão sempre ao futuro e ao passado o presente e depois logo se vê sim foi nostálgico e foi se calhar até digo eu deixa-me como é que eu posso adjetivar isto? deixa-me cá ver porque eu gosto muito do Goncha e é uma pessoa que eu admiro muito porque eu conheço pessoalmente e porque já privei algumas vezes com ele e portanto não tenho nada a dizer do Goncha muito pelo contrário mas faltou ali alguma substância mas percebes aos níveis não será a culpa dele será da guionista será do que for mas faltou ali o tempo também de televisão é ao milímetro não é? e nem sempre dá para falar de tudo eu percebo isso se há pessoa que percebe sou eu eu sou uma das pessoas que percebe isso mas sim concordo no que tu dizes que foi só não nostálgico mas poder ter sido mais abrangente sabes? falar não só do meu passado e das coisas ok falamos do canal do Youtube que está um bocadinho parado por questões de falta de tempo mas a querer recomeçar e a ver se arranjo agora a forma de ter tempo e disposição porque é preciso obviamente eu não faço vídeos por fazer tenho que os fazer a sentir que o estou a fazer com gosto e com alma só não faço vale a pena em tudo na minha vida fiz isso se não me está a dar prazer eu não faço para ter um feedback de alguém eu faço para ter um feedback meu e se agradar às outras pessoas maravilhoso se não agradar temos pena mas eu faço quando tenho alguma coisa de substancial para dizer se estou com falta de inspiração se estou mais motivada a vida tem ciclos que nem sempre são os que nós esperamos e portanto eu não me vou aventurar a fazer coisas que não me está não me está a mexer não me está a motivar então paro e um dia que queira volto quando eu entender que é a altura certa pronto o próximo veículo da tua comunicação é a internet ou poderá passar por mídias tradicionais? olha a mídia tradicional não pende mim mas se tiveres essa vontade? sim eu tenho essa vontade até aqui não tive tempo físico para o fazer e não tive também alguma não muita motivação também para o fazer e faltam também meios confesso faltaram meios para executar as coisas com alguma qualidade apesar de que tenho vários coaches e várias pessoas do desenvolvimento pessoal que me dizem mais vale feito que perfeito ok eu até concordo mas eu prefiro fazer com qualidade e como não tinha essa hipótese parei basicamente tens que fazer então onde é que as pessoas podem seguir? se quiserem Ruto Marcos Oficial no Youtube atenção que o último vídeo já tem uns meses largos já nem sei mas esta agora é a pressão para lançar um vídeo em breve pronto no Youtube é isso é tudo Ruto Marcos Oficial no Youtube no Instagram vamos tirar o Oficial mas é lá que está escrito Oficial se for o próprio Oficial não está lá não mas as pessoas que verem Ruto Marcos terá que aparecer a Ruto Marcos sim aparece mas é tudo igual Ruto Marcos Oficial no Instagram no Youtube e no Facebook página oficial de figura pública e o perfil é mesmo só para os amigos peço desculpa mas é mesmo uma coisa mais privada só para os meus não podem ir lá a seus tocas de merda é o que é e pronto já sei que estamos apertados de tempo portanto sugiro que sigam a Ruto nas redes sociais ai que tempo ai desculpa o que disseste há 10 minutos atrás enfim estás a ver como eu sofro de bullying sou um maquiado querido oh meu amor anda cá deixem deixem like subscrevam o treino do costume do costume mas eu já não tenho dito que agora sempre é o do costume deixem um comentário sobre a vossa memória da Ruto Marcos porque todos têm uma certamente oh valeu-me deus é verdade o que é que aí vai muito obrigado e até para a semana beijos e abraços respeito das pessoas João Paulo não estava a pensar estava a pensar estava a pensar numa coisa que se calhar não vais gostar muito de que eu vou dizer mas estava só a pensar eu então que era quando falámos ali assim por alto sobre o Carlos Cruz e eu disse peço desculpa se sou um bocado infantil e acho que usei mal as palavras tu quiseres explicar a tua piada pronto foi um foi tipo eu pensei tipo eu vou ter que voltar 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 Obrigado.